Fala pessoal, sejam bem vindos a mais uma videoaula de CapCut para PC Nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como colocar o botão inscreva-se nessa versão atualizada do CapCut Primeiramente eu vou clicar em importar Aqui em importar eu vou selecionar o vídeo que eu vou colocar o botão inscreva-se por cima Vou selecionar esse vídeo aqui Vou adicionar a linha do tempo E agora vou importar o vídeo com fundo verde Vou adicionar aqui o vídeo agora a linha do tempo Vou colocá-lo por cima do vídeo Colocá-lo nesta posição aqui mais ou menos Vou agora colocar aqui a agulha por cima do vídeo com o botão inscreva-se E nesta posição aqui eu vou clicar agora em recorte Chroma aqui Seletor de cores Você vai clicar agora aqui nesta parte verde aqui Aí vai aparecer a opção de regular a força Você regular a força para retirar totalmente o fundo verde Olha só Agora você coloca o vídeo no início Para a gente verificar a entrada e a saída do botão inscreva-se nesse vídeo Olha só Como ficou legal Simplesmente incrível Muito rápido Muito fácil Fazer isso aqui no CapCut para PC Valeu pessoal Aguardem mais vídeos de CapCut para PC aqui no nosso canal Até o próximo vídeo